Tudo bom, pessoal? Hoje, terça-feira, de manhã cedo, acordei aqui, tinha um monte de gente me mandando aqui alguns posts, né? Essa história do Cariani realmente ficou complexo, né? Vocês viram, chegando a ver agora. Pegou, o Cariani já foi condenado, já tá, pegou acho que 15 anos de prisão, deu um bafafá e tudo isso daí. E é difícil a gente ver esse tipo de coisa no Brasil. Mas não, o Cariani não foi condenado, na verdade, as pessoas publicaram diversas coisas, inclusive ontem ele foi ouvido na Polícia Federal e a maioria dos artigos que me mandaram aqui hoje de manhã, foi por isso que eu quis vir falar com vocês, são artigos que foram de domingo ou ontem de manhã cedo, ele nem tinha sido ouvido e as pessoas já estavam crucificando, literalmente condenando, principalmente algumas mídias, onde eu vi algumas notícias dizendo que ele tinha sido envolvido com o tráfico e que ele estava envolvido com o tráfico e coisa assim. Bom, vamos lá. Eu não conheço ele, tá? Não conheço. Dá pra perceber que eu não sigo esse tipo de conteúdo, né? De pessoas fitness e dietas e essas coisas. Já disse aqui pra vocês várias vezes. Amo doce de leite, adoro mousse de maracujá, adoro sobremesa. Então, assim, não é meu público, tá? Não é, não é. Tenho muitos amigos que são fisiculturistas, mas não é a minha pegada. Não gosto nem de frango. Eu não gosto de comer frango. Não sei porquê, mas eu não gosto de comer frango. Tinha um restaurante lá em São Bernardo, chamava São Judas de Marque, que tinha ali um frango a passarinho com polenta. Aquele eu gostava de comer. Mas eu acho que eu comi tanto que eu já não gosto nem de ver frango, mas aquele lá é bom. Quem já conheceu aquele restaurante ali, comenta aqui, que é bom demais. O que aconteceu? Houve uma busca e apreensão em várias pessoas, inclusive da empresa, da qual ele é sócio, parece que desde 2006, 2008, alguma coisa assim. E essa empresa estaria emitindo notas falsas, estaria, estou falando, supondo, porque isso é o que a investigação está vendo. Desde 2016, se eu não me engano, para eventualmente fortalecer ou colaborar com a produção de substâncias ilícitas. Certo? Aí eles falaram, não, mas a produção poderia gerar uma tonelada disso, 14 toneladas daquilo, porque não sei o que, eu posso estar equivocado. E não é minha área, não trabalho com investigação, jornalismo investigativo, não é minha área. Geralmente, quando as pessoas grandes estão envolvidas com esse tipo de situação, principalmente as pessoas que têm a caneta na mão, elas começam a pensar no que elas têm a perder, não só no que elas têm a ganhar. Ele com 6 milhões, sei lá, 7, 8 milhões de seguidores, ele já ganha um dinheiro considerável, com as consultorias dele, com os produtos que ele vende e tudo mais. Não esses produtos ilícitos, os produtos ilícitos. Quando você fala em, sei lá, vamos dizer, 20 toneladas de produtos ilícitos, entorpecentes, de 2008 até hoje, gente, é muito pouco. Se você for olhar o que o mercado consome, ainda mais se tratando da organização criminosa, que estaria envolvida, que é o PCC, 20 toneladas em mais de 15 anos, é nada perto da situação deles. Então, eu imagino que se alguém estivesse disposto a se queimar para se envolver com esse tipo de situação, ele não se queimaria por pouco. Então, isso é uma coisa para se pensar. Disseram que a média anual, depois mudaram, falaram que o valor total das notas, mas a média anual seria na casa de um milhão de reais que teria sido vendido. Eu não acho que isso seja coisa de gente grande. Eu acho que isso talvez seja alguma coisa de alguma pessoa interna ali, pequena, que esteja ganhando um extra. Se você falar, olha, um milhão por ano na conta do Cariani, especificamente, com o que ele tem hoje de capacidade de marketing e tudo mais, ele ganha muito mais do que isso sem fazer coisa errada. Então, eu particularmente acho que ele teria que ser muito burro e se ele for preso porque houve aí realmente comprovação de que ele estava envolvido e tinha ciência disso, ele é muito burro para fazer um negócio desse. Porque ele poderia ganhar muito mais de forma lícita e continuar ganhando sem o risco de ser preso. Mas por que eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês? Porque, assim, eu vejo que muitas coisas a mídia gosta de trazer toda aquela pompa, aquele ouro forte, aquela notícia. E quanto mais que a gente for a notícia, mais a gente vai ler, mesmo que seja uma grande besteira. Eu vou falar uma coisa para vocês. O Ministério Público pediu a prisão provisória deles, não lembro se foi a temporária ou a provisória, eu li alguma coisa nesse sentido aí, tá? Não sei qual das duas que foi solicitada. E a juíza negou, acho que o juiz negou, a juíza negou. E por que, né, por que que houve essa negativa da prisão deles? Porque talvez não haja tantos indícios a ponto de falar, não, ele realmente houve isso, houve envolvimento. Na insegurança, na incerteza, qualquer juiz maduro, qualquer juiz consciente vai falar, não, peraí, vamos continuar essa investigação, vamos ficar de olho nele, tá? Para ver se ele não vai viajar, vai fugir, vai para algum lugar. Vamos ficar de olho nele, avisa aí os portos, né? Avisa a Polícia Federal para ficar de olho, mas não tem necessidade de prender. Se não há tantos indícios assim, né? Ah, mas ele foi indiciado. Indiciado não quer dizer que ele está sendo culpado por algo, né? Que ele é culpado por algo. Então ele está sendo investigado aí, ele está sendo averiguado. E ele não tinha nem sequer sido ouvido quando essas notícias que me mandaram de ontem à noite até hoje de manhã foram publicadas. E estavam colocando coisas, pegavam trechos da entrevista dele e iam deturpando. Pegavam aquele trecho e tiravam totalmente do contexto. Isso geralmente é usado por pessoas canalhas. Pegam um trecho e deturpam o contexto inteiro. Dão interpretação só para aquele trecho. Na hora que você vai ver o contexto, você fala É o contrário que foi dito aqui. Eu já vi muito canalha fazer isso, inclusive em processo. Já vi muito. Isso é coisa de canalha. E é o que eu tenho visto. Estou dizendo que o Cariani é inocente? Não. Eu estou dizendo de duas uma. Ou ele é inocente ou ele é burro. Uma das duas. Porque o que ele conseguiria levantar de dinheiro seria assim dez vezes mais do que as pessoas estão mostrando. Do que estão colocando à disposição nos processos. Pode ser que tenha bilhões envolvidos. Pode ser, mas não está sendo noticiado isso. E eu não acho que ele sujaria as mãos dele por algo tão pequeno comparado com o que ele é capaz de produzir. Mas aí a gente vai lá para o outro lado. E aí? E se ele não for? Realmente. Foi? Me mandaram um artigo do Fantástico. E se ele não for realmente... Se ficar comprovado que ele não tinha qualquer tipo de envolvimento com esse tipo de situação. Que ele não sabia das falsificações, das coisas falsas, das notas falsas, do envolvimento com a ilegalidade. E se isso não ficar comprovado que ele teve? O que vai fazer? O Fantástico vai pedir desculpa para ele? Notícia por notícia. Você vê um monte de coisa na internet. Você vê um monte de besteira na internet. Então, o que eu tenho para dizer, e eu queria falar isso aqui em vídeo, porque as pessoas ficam me mandando um monte de artigos pedindo para eu comentar uma situação que eu não sei o que comentar. Porque não tem nada para a gente comentar. Não tem um documento que eu fale assim, isso aqui foi assinado pelo Cariani. Esse aqui está o Cariani com a foto aqui do lado. Ele está aqui com o ato ilícito do lado dele. Não tem juntado isso, pelo menos por enquanto. Pode ser que venha. Mas até que haja alguma coisa, eu prefiro não falar o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Porque a minha opinião, neste momento, é que se houvesse uma razão forte o suficiente que o linkasse no ato, ou não, filmaram o traficante pegando lá dentro da empresa dele. Eu tenho quatro empresas. Quatro. Quer dizer que eu estou em todas elas? Não. Quer dizer que alguém dentro da minha empresa, voluntariamente, não pode fazer alguma besteira e vender um produto ou qualquer coisa? Eu não sei. Eu não sei. E eu não estou nem lá para ver. Eu não estou nem no país para ver. Então, esse é o grande problema que a gente vê hoje. As pessoas, muitas vezes, elas querem ver a mídia. Ah, não. Primeiro é guerra na Ucrânia. Depois é guerra no Afeganistão. Não. No Israel e Palestina. Não. Agora é uma dura. A bola de vez é uma dura. Mas continua tendo lá na Rússia e Ucrânia. Continua ainda lá. E está cada dia mais esquisito ali. Mas as pessoas não veem isso. Porque é sempre a bola da vez. Eu acho que a bola da vez hoje, infelizmente, é a questão do Cariani. Mas eu acho que não existe nada para a gente falar de verdade, de realista, do que realmente está acontecendo por enquanto. Quando houver alguma coisa, aí eu posso trazer para todo mundo aqui. A história é do começo ao fim. A polícia fez isso. Houve investigação. Tem essa prova, essa prova, essa prova, isso aqui, aquilo ali. Aí eu posso contar para vocês aí como funciona eventualmente um processo criminal. Porque eu, como eu já contei aqui para vocês, durante bastante tempo aí na minha época de estágio, principalmente, do meu terceiro ano, do final do terceiro ano, até um ano depois, um pouco menos, uns oito, nove meses depois de formado, eu estava no Ministério Público criminal. Então eu conheço um pouquinho desse procedimento. Então, obviamente, não me atualizei de lá para cá. Mas eu acho que eu consigo desenhar aqui para vocês quais foram cada uma das fases e por que a pena foi aplicada desse jeito. E ainda falaram, ele vai pegar 30 anos de pena. Caramba, o cara é primário. Como assim vai pegar 30 anos de pena se não tem nada no nome dele ali? São umas coisas que você olha e fala, pô, é um absurdo. Mas quando tiver alguma coisa, se tiver alguma coisa, eu prometo que eu conto aqui para vocês. Tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.